Pastor Beto, esse mano aí tem uma influência muito grande na vida da maioria lá. Tem, tem, tem bastante influência. Rosto sempre todo mundo falando muito bem desse Pastor Beto. Foi um cara que ele foi um dos pioneiros no meio gospe, assim. Ele, o Jaysson, tinha um time com ele desse... Ele era mais velho que todo mundo? Não, tinha a mesma idade, só que o Negão era mais descolado, assim. Tinha uma visão mais à frente. Ele não era tão sequelado igual a nós, eu, né, principalmente. Ele veio de outra formação. É, ele veio de outra... Tinha a rua também dentro dele, mas ele já era um cara que o Beto já andava de skate, já ganhava uns campeonatos, já tinha uns patrôs. Ah, esportista. É, já tinha uns patrôs de umas marcas de skate e tal. Então, ele já tinha essa influência no meio do skate, ele, né. E daí chegou na igreja, só potencializou isso, né. Louco. Diferente, né, diferente, tipo... Diferente de... Da minha pessoa que eu cheguei totalmente em cacos, né, na igreja. Cru, cruzão, bruto. Tá ligado? Tipo, um homem a ser lapidado ainda, né, no meio, no segmento evangélico. Daí, pô, eu trombei esses caras e eles iam fazer um ensaio dessa primeira formação do Comando Celeste. Num domingo, me convidaram, pô, pra ir nesse ensaio do grupo, né, e que ia rolar um show do Apocalipse 16, pá, que era, eu acho que, se eu não me engano, era ali naquele período do CD deles da segunda vinda, a cura, que tinha dado um boom, assim, eles tinham estourado e eles estavam, o pastor tava na vibe... Acho que é um dos melhores do Rap Nacional, é... Daí, eles estavam naquela vibe de abrir o show do Apocalipse, tal, todos aqueles bagulhos lá. E daí eu fui pra assistir o ensaio deles no domingo, pá. E daí saí dali igual um sonhador, querendo montar um grupo de Rap, e eu e outro parceiro lá da igreja montamos um grupo que na época se chamava Ressurreição. Ressurreição. É. E daí nasceu... Da mesma igreja do Comando Celeste. Da mesma igreja, tá ligado? Tudo da mesma igreja, os grupos de Rap foram surgindo tudo naquela época lá dentro dessa igreja. Caraca, que louco. O pastor era do Rap também? O pastor era do Rap. Não, não, o pastor era do Rap, o pastor sempre foi do Rap lá. Pode crer. É, o pastor curtia, ele fez jocum aqui em SP, passe formou... Ah, então já tava ligeiro. Desformou em teologia aqui, morou um tempo aqui, morou outro tempo lá em Curitiba. Foi malandro pra lá. É, já foi malandro, já foi com outra visão. Pode crer. E tava surgindo essa época das igrejas comunitárias, que passaram nessa terra e outras igrejas que foram tendo uma divisão, assim, né? Que tinha uma resposta social mais forte, né? Tinha, tinha, tinha. Tinha uma resposta social. Tanto é que... Aquela visão celular te trazia pra perto. Sim. Te trazia pra perto e os caras te adotavam como alguém da família. Pode crer. Não tinha diferença, né? Não, não tinha, tá ligado? Tinha as diferenças nossas, porque nós sempre fomos meia zica, né? G Gesundheit. Tinha as diferenças.